Oi oi meninas, oi oi meninois Bom, hoje estou aqui com um vídeo super legal Que eu acho que vocês vão gostar bastante dessa novidade Como vocês viram aí no título Eu criei um novo canal de games Bom, pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu posto vídeo quarta Mas, às vezes eu posto quarta, mas a maioria das vezes eu posto Sexta, sábado e domingo Sexta-feira sempre saem vídeos de games aqui no canal Como Minecraft, Amor Doce E há um tempinho atrás eu fazia The Sims 4 Vocês estão pedindo pra eu voltar e eu vou voltar Então, como às vezes saia vídeos aqui no canal de games E muitas pessoas comentavam assim Ah, Bela, eu não assisto vídeos de games Eu não gosto de vídeos de games e tal E ficavam um pouco tristes E aí eu falei assim Já sei, vou criar um canal de gameplays Onde nesse canal eu só vou postar as gameplays Então quem quiser ver os meus outros vídeos Vai ficar nesse canal aqui Então eu criei um novo canal no Youtube Então, se você gosta de ver os meus vídeos de Amor Doce Os meus vídeos de The Sims 4 Que eu vou voltar com uma série super, 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 hiper, mega legal Que fiquem ligadinhos aí E também vídeos de Minecraft Vocês vão se inscrever no canal Que vai estar aqui na descrição do vídeo Cliquem aqui Nessa anotação que tá escrito assim Clique aqui pra se inscrever Clique aí que você vai direto pro canal novo Então vai lá Corre lá Se inscreve Ativa as notificações E se inscreve nesse meu canal aqui Se você ainda não é inscrito Então o canal aqui não parou Então não me abandone Nesse canal aqui eu vou postar qualquer vídeo Gente, todos os vídeos que eu já posto normalmente Menos os vídeos de games Os vídeos de gameplays Eu vou postar lá naquele outro canal Eu ainda não sei no dia certo Em que eu vou postar os vídeos no outro canal Mas ative as notificações Pra vocês saberem quando eu postar Mas um vídeo por semana É certo que vai ter Mas se eu tiver semana de provas Talvez eu não consiga postar mais de um vídeo Então vai ser um vídeo só Mas na maioria das vezes Vão ser dois, três vídeos por semana Então... E vou tirar só mais uma dúvida aqui É... E as séries que eu tinha aqui no canal Vão acabar ou vão continuar no outro canal? Vão continuar no outro canal Como Minecraft Survival e Amor Doce Que eu tinha séries aqui nesse canal Vão continuar lá Então, lá no outro canal Se você ainda não viu os primeiros vídeos De Amor Doce e Minecraft Survival Você vai na aba Playlists Que eu fiz a playlist Então, exemplo Se o Amor Doce e eu acho que parou no episódio 9 O episódio 10 vai ser postado no outro canal E até, 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 até acabar Então, aqui nesse canal Não vão ter mais vídeos de gameplays Só os que já tinham Que eu não vou apagar, tá bom? Então foi isso Eu espero muito que vocês gostem dessa novidade Deixem aqui embaixo nos comentários Se vocês gostaram dessa novidade Não se esqueçam de se inscrever lá no canal secundário De games Pra ficarem por dentro de todas as novidades Todas as gameplays E também das novas séries e jogos aleatórios Que eu vou estar postando lá, tá bom? Então foi isso Me sigam em todas as redes sociais Que estão aparecendo aqui na tela Se inscrevam lá no canal novo Um beijão pra vocês E tchau, tchau! 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 Obrigado.